A cooperativa dos catadores de materiais recicláveis de Rolim de Moura, Recicope, completou seis anos no município e em breve terá um barracão em um terreno próprio para os catadores, pois o local onde trabalham atualmente é alugado. A cooperativa fez seis anos agora, dia 15 de março, fizemos seis anos de instalação, de documentação, e veio agora, exatamente neste mês. Então foi um presente, dois presentes a gente recebeu. A cooperativa trabalha com todo tipo de plástico, todo tipo de garrafa pet, papelão, papel, jornal, revista, papel picado de gráficas, fogão velho, geladeira, ferro, latinha, cobre, pois para muitos tudo isso é lixo, mas para eles isso vale ouro, é reciclagem. Vai abrir a licitação para a construção do barracão, graças a Deus. A gente foi também contemplado com o projeto do Banco Baza para apanhar ecopontos na cidade, também participamos do MP, da edital do MP, mas ainda estão coisando recursos, mas a gente foi selecionado, a gente foi contemplado. E aí, vamos em busca sempre de novos projetos, de correr atrás, porque a gente é importante para a sociedade, nosso trabalho é importante. Hoje a gente está atinando em torno de 45 a 50 toneladas de material reciclado, na maioria do comércio, mas a gente ainda faz as casas. E o sonho é fazer toda a Rolim de Moura, reciclar, fazer coleta seletiva em toda a Rolim de Moura. A cooperativa surgiu após o fechamento do lixão, pois dezenas de famílias trabalhavam lá. E para ajudar essas famílias, foi criado então a cooperativa de catadores de materiais recicláveis. E hoje, muitas famílias vivem do trabalho que desempenham na cooperativa. É ótimo, né? A gente pega, recicla, a gente ajuda a cidade, ajuda nós também, principalmente pelo salário, alguma coisa assim que vem e apoia nós, tipo cesta. Muitas coisas vêm para ajudar nós, né? Como tem família e criança, é ótimo. Agora, a população, né? Esse trabalho também, para que vocês façam um bom trabalho, vocês também precisam da contribuição da população? Com certeza, com certeza. É, tipo, isso pode ser, tipo, apanhar cada um no seu lugar, né? Tipo, para nós, já ajuda para nós reciclar aqui, né? Tipo, não dá muito trabalho para a gente também. Não que a gente está reclamando disso, mas, assim, já ajuda mais serviço e vem mais maioria, né, para nós, né? Você gosta desse serviço aqui? Com certeza, com certeza. Graças a Deus, agora nós estamos bem, graças a Deus, né? É muito importante para nós, que é... Escalemos mais família aí, agora está trabalhando aí, né? E querendo a Deus que tudo vai para frente aí.